Olha só, agora com o tempo estourado já, faltam 3 minutos para acabar o programa, eu tenho uma matéria especial para você. A Gleice, que é presidente do departamento de eventos aqui de Santo Andoan da Platina, eu não sei se ela está acompanhando, quero mandar um super abraço especial também para ela lá, a Gleice. Ela veio aqui nos estúdios da NPTV, gravou uma reportagem para a gente aqui e a gente tem um convite especial para você sobre as festividades natalinas de Santo Andoan da Platina. Um recado que ele é voltado para toda a população aqui, toda a região, só que em especial para você, para você que é artista aqui em Santo Andoan da Platina, que toca o seu violão, toca a sua guitarra, tem uma banda, toca a sua sanfona, canta sozinho, canta em dupla, com banda, canta em trio, do jeito que você quiser. Se você gosta de se apresentar, a Prefeitura Municipal de Santo Andoan da Platina tem um recado especial para você, que você vai conferir agora na tela da NPTV. Joga aí, produção! Internados Conectados, aqui na NPTV a gente vai falar agora com a Gleice, que é presidente da Comissão Organizadora de Eventos Municipais de Santo Andoan da Platina e iniciando aí as festividades de dezembro, festividades natalinas do município de Santo Andoan da Platina. Eu tenho um convite especial para você. Atenção você, artista local de Santo Andoan da Platina e região. Gleice, fala para a gente, está sendo convocado aí os artistas locais para uma apresentação no próximo dia 5 que vai acontecer as aberturas das festividades aí, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, Tanilo. No dia 5 de dezembro, a Prefeitura, em parceria com a Comissão Organizadora de Eventos, com a Secretaria Municipal de Educação, o Departamento de Cultura, o Departamento de Turismo, vai promover a festa de abertura do Natal aqui na cidade. Então vai ter várias atrações e para encerrar a festa nós vamos promover um show de dois artistas locais aqui da cidade. Então todos os artistas locais, todos os cantores aqui da cidade, independentemente de qual segmento musical, se é samba, pagode, gospel, todos estão convidados a entrar no site da Prefeitura, que é o www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br, acessar a aba de concursos, pegar, imprimir, ler o regulamento, ter um regulamento a ser seguido, algumas documentações que é exigida, fazer, preencher a inscrição e protocolar na Prefeitura e participar do processo de seleção. A comissão vai se reunir no dia 17, vai escolher dois artistas para fazer esse show, né, que será no dia 5, provavelmente a partir das 9 horas da noite na Praça da Matriz, né, será pago um cachê no valor de 2 mil reais para cada um desses artistas que for selecionado, por isso que nós estamos exigindo a documentação para poder fazer a tramitação do contrato. e toda a estrutura da festa, do show, inclusive, palco, som, iluminação, é tudo responsabilidade da Prefeitura. Então, o artista não vai ter despesa gasto com a questão, com essa parte de estrutura. Então, nós estamos convidando aí você, que é artista, canta aqui na cidade, na região, né, que tem aí os seus fãs, as pessoas que gostam do seu trabalho, a vir participar, porque nós queremos também reconhecer, é uma forma de reconhecer e homenagear as pessoas aqui da nossa cidade, o talento da nossa cidade. Com certeza. Iglesias, fala para a gente também, como é que vai ser a programação ali no dia 5, o que o pessoal de Santo Andor da Platina e da região vai poder conferir também, além desses dois shows? Certo. A comissão, ela está ainda finalizando os arranjos da festa, mas provavelmente a festa vai ter início em torno de 3 ou 4 horas da tarde, para ter um tempo maior para as crianças brincarem, que o nosso foco, como é uma festa de Natal, é chamar as crianças para receber o Papai Noel. Então, nós estamos programando aí algumas atividades recreativas, brincadeiras, pipoca, algodão doce, pintura no rosto, brinquedos, né, em parceria com algumas entidades da cidade. E às 8 horas da noite está prevista a chegada do Papai Noel, né, ele vai estar lá, vai ficar lá até o final da festa, tirando foto com as crianças, recebendo, distribuindo balas. E em seguida, às 9 horas da noite, inicia o show, né. Estamos ainda finalizando algumas outras atrações, assim que finalizar, nós vamos divulgar também. Então, já aproveito também para convidar todos, né, internautas aqui de Santo Antônio e da região toda para vir participar aí no dia 5 de dezembro da festa de abertura do Natal aqui da cidade. Tá aí para você, então, feito o convite aí pela Gleice, aqui em Santo Antônio da Platina, para você participar das festividades de Natal do município de Santo Antônio da Platina. Tá aí para você, bem explicado, internauta da NPTV, para você que pegou os detalhes, não conseguiu anotar o site, coloca a imagem na teleprodução do site da Prefeitura Municipal. Exatamente, se você quiser participar, é bem fácil. Olha lá, show de Natal dos artistas locais de Santo Antônio da Platina. É só fazer a sua inscrição e participar. Lembrando que fazendo a inscrição não é garantia de participação. Terá todo um trâmite de seleção, certo? E dois artistas ou duas bandas, ou um artista, uma banda, uma dupla, serão dois selecionados apenas, dois grupos, né, que a gente fala, selecionados para poder participar. Então, para você obter mais informações, você vai acessar o site da Prefeitura Municipal ali, ó, www.santoantôniodaplatina.pr.gov.br. É o site para você participar. Pode voltar para mim aqui, produção? O programa está chegando ao fim, quero mandar, aqui ó, tem um recado que chegou no WhatsApp aqui.